O município de Gondomar assumiu a proximidade e a promoção do tecido empresarial local como um compromisso de honra. Neste desafio cabe a dinamização do setor da orivezaria. Este ano, realiza-se a vigésima edição da Uroindústria, um certame muito acarinhado pelo Executivo que aposta na preservação e na valorização da orivezaria portuguesa, indústria muito relevante em Gondomar. Por isso, vamos continuar a estimular o espírito criativo e inovador dos expositores, mantendo a atribuição dos troféus Inovação e Originalidade e o de Criatividade. Mas vamos mais longe. A aposta na internacionalização do setor é um facto e estamos a planear a edição da Uroindústria 2019 para concretizar esse objetivo. Na conjugação de esforços, conseguiremos defender ao mais alto nível os interesses do município de Gondomar. Contámos consigo. Contámos consigo. Contámos consigo. Contámosísimo. Contámos consigo. Contámos consigo.